Boa noite, gente. Bom, a exemplo do que aconteceu quando, no ano passado, eu critiquei aquela malfadada greve dos caminhoneiros, lembram? Afirmando que se tratava de um evento político e não da redenção do povo brasileiro por uma categoria profissional, eu fui duramente criticada por vários caminhoneiros, obviamente insuflados pelo então candidato Jair Bolsonaro e seus comparsas. Hoje, eleito o candidato, obviamente a custa de bilhões de reais a menos na economia brasileira, obviamente a custa do prejuízo incalculável de comerciantes e demais trabalhadores, muitos acabaram concordando comigo. É como diz a sabedoria popular, tempo é o senhor da razão. Pois bem, a greve, como eu havia advertido, fez mal ao Brasil e a minha crítica não foi uma declaração de guerra aos caminhoneiros, mas tão somente a análise profissional de um fato, é a crítica jornalista de alguém que estuda política, de alguém que conhece um pouco da política e dos seus impactos, seja na economia, seja na vida, no dia a dia dos cidadãos brasileiros. Eu antevi o fato e comentei aqui no YouTube. Nada pessoal. Mais uma vez, insuflados por hordas bolsonaristas, agora são os agentes penitenciários que pedem uma retratação, é isso? Pois bem, o que eu disse? Bem, eu disse o que todo mundo sabe, inclusive os próprios agentes penitenciários que não se confundem com criminosos. Eu disse e repito que as cadeias estão cheias de vícios dos dois lados, do Estado e da comunidade prisional. Como todo mundo sabe, há sim corrupção, há sim maus tratos e tortura dentro das prisões brasileiras. Até as pedras sabem disso. E olha só, quando eu me refiro a bandidos de fardas ou agentes corruptos, eu me refiro exatamente a eles, aos criminosos travestidos de policiais, não aos policiais, aos agentes que se valem do seu cargo para cometer crimes administrativos e penais, não aos agentes penitenciários. Agora, se a carapuça te veste, então é que você merece. Aposto que a carapuça não veste todo mundo. Gente, é claro que nós, jornalistas, quando nós falamos que o sistema prisional está corrompido, obviamente nós não estamos dizendo que 100% dos agentes, diretores, funcionários, juízes são criminosos, mas nós dizemos sim que a corrupção é tão sistemática que ela compromete o sistema penitenciário. Quando nós falamos que a justiça é morosa, obviamente nós não estamos dizendo que todos os escrivães, escreventes, juízes, advogados de ofício, defensores públicos, promotores de justiça são ineficientes. Mas nós estamos afirmando que o sistema está comprometido pela incompetência de muitos. Quando nós mostramos que o Congresso é dispendioso, que o Congresso Nacional é incompetente, nós não queremos desabonar todos os políticos brasileiros, mas nós queremos mostrar as deficiências do conjunto de parlamentares, muito embora existam e de fato existem deputados honestos e senadores exemplares. Então, quando eu falo que há crimes sendo cometidos dentro e fora das celas dos presídios, obviamente eu não estou incluindo todos os agentes penitenciários. Claro que não. Além de um injustiça sem tamanho com essa categoria profissional, que aliás eu conheço porque já trabalhei com muitos agentes prisionais pelo fato de ter passado 17 anos da minha vida trabalhando na justiça, no poder judiciário, então seria uma burrice sem tamanho também essa totalização. Eu volto a afirmar, há sim criminosos de farda, mas isso não inclui todos os policiais, categoria que aliás eu sempre defendi, com muito orgulho. Há sim políticos ladrões, muito embora eu conheça muitos que não são. Há sim juízes preguiçosos, muito embora entre os profissionais que eu mais admire pela dedicação e pela inteligência estão exatamente os magistrados, alguns com os quais eu tive a honra de trabalhar diretamente. Não há como negar, gente. Há sim agentes prisionais cometendo crimes e certamente eu não me refiro a toda categoria, claro que não. E olha, eu não falo da boca pra fora, eu falo com conhecimento de causa, tá? Como toda jornalista eu pesquiso antes de falar. E eu posso relembrar aqui alguns casos. Vamos lá. Janeiro de 2017, Manaus. Parentes de 60 presos mortos no complexo Anísio Jobim, acusam agentes penitenciários de receber propina para liberar a entrada de visitantes com armas, drogas e celulares. Agosto de 2018, Minas Gerais. Dois agentes penitenciários foram presos por facilitar a entrada de celulares na penitenciária Luísio Inácio de Oliveira, em Uberaba. Abril de 2019, Rio de Janeiro. Agente penitenciário é preso por permitir a entrada de telefones celulares entorpecentes, anabolizantes e até mesmo armas. Ele também é acusado de envolvimento com uma milícia. Maio de 2019, Santa Catarina. Dois agentes penitenciários foram presos por corrupção passiva e ativa, a associação criminosa e especialmente o peculato, que é o roubo praticado por funcionário ou agente público. Junho de 2019, Rondônia. Três agentes penitenciários foram presos e outro está foragido, todos acusados de torturar detentos no presídio estadual Milton Soares de Carvalho. Junho de 2019, Bahia. Quatro agentes penitenciários presos por tráfico de drogas dentro do presídio. Junho de 2019, Espírito Santo, agente penitenciário foi preso acusado de facilitar a fuga de nove presos da penitenciária estadual de Vila Velha. Junho de 2019, a pedido do Ministério Público, a Justiça afasta seis agentes penitenciários acusados de torturar presos dentro da cadeia de Ituiutaba. Eu não inventei. São fatos. Gente, no meio dos campos de trigo, nasce também o joio. Ele parece com o trigo, ele cresce junto com o trigo. Ele se esconde no meio do trigo, mas ele não é trigo, ele é joio. E só quando essas duas plantas amadurecem, somente quando essas duas plantas frutificam, é que é possível distingui-las. O trigo, ele muda de cor. Ele revela os tons lindos e dourado, né? Dourado que brilha, né? Sob a luz do sol. Já o joio, ele continua verde. Então, os frutos do joio não servem nem pra comer, só pra espalhar ainda mais as suas sementes que vão contaminar os campos e tentar sufocar os ramos de trigo. Eu usei aqui a parábola sagrada pra facilitar o entendimento daqueles que ainda não compreendem a nossa missão. O que nós jornalistas fazemos é isso. Separar o que é joio do que é trigo. Espero ter me feito entender por vocês. Boa noite, Brasil!